Olá, mulherada! Tudo bom? Hoje eu vou falar de uma coisa tão gostosa, um período tão bonito da mulher, que é a gestação. Mas quando a mulher está gestando, ela também apresenta algumas alterações físicas, que são fisiológicas, inerentes a esse período. E algumas delas, a fisioterapia tem atuação. As alterações posturais e as alterações também do assoalho pélvico. As alterações posturais durante a gestação são normais e são devidas ao centro de gravidade que fica alterado. Vai mais pra frente. Isso aumenta a lordose lombar e causa, muitas vezes, dor nessa região. Às vezes, a mulher também fala Ah, eu sinto uma dor parecida com uma hérnia de disco, aquela dor que corre pra perna. É, muitas vezes, a síndrome do piriforme, que é um músculo também atingido na gestação. E a fisioterapia vai massagear, vai relaxar. Existem também os inchaços, né? A mulher, quanto mais vai avançando a gestação, mais a mulher vai ficando com o útero gravídico cada vez maior. E isso pode gerar algumas alterações no sistema venoso, no sistema circulatório. As pernas da mulher, principalmente os membros inferiores, podem ficar inchaços. A mulher pode sentir cãibra. E isso é melhorado demais com as drenagens linfáticas, que a fisioterapia ajuda bastante nesse tratamento. Em relação ao assoalho pélvico, ou seja, o períneo da mulher, que é super importante, que vai ser super importante pra hora do parto. Hoje, se preconiza cada vez mais o parto normal, o parto natural. E esse assoalho pélvico é importante que ele seja trabalhado pra que a mulher tenha um bom período expulsivo na hora de expulsar o bebê e que tenha menos e menos e menos alterações no pós-parto. O que pode ocorrer depois do parto? Pode ocorrer a incontinência urinária, por exemplo. E isso pode ser evitado no pré-parto. Aliás, a incontinência urinária pode ocorrer durante a gestação. A gestação, por si só, é um fator que pode provocar a perda de urina. E é muito desagradável. Já tem tantos desconfortos. Imagina, na hora que a mulher ri, ou na hora que a mulher salta, ou faz qualquer esforço, tosse, perde urina. Isso é muito desagradável. Mas isso tem solução. A fisioterapia trabalha pra que isso não ocorra. Através do fortalecimento dessa região. Lembrando que o perinho é aquela região que vai da vagina até o ânus. Lá do clitóris. Não só da vagina. Lá em cima, no clitóris, até o ânus. Esses músculos, eles são responsáveis por três funções muito importantes. A função de controle da urina e das fezes. A função sexual, aliás, a gestação, permite que tenha sexo até o final dela. Se não tiver nenhum sangramento, nenhuma dor a mais, não tem problema nenhum ter sexo. O bebê não fica sendo cutucado na hora do sexo. Muita gente acha isso. Isso é um mito, é um tabu. A mulher continua sendo feminina, continua tendo desejos, e fica linda nessa hora. E a outra função do perinho é a função de apoio dos órgãos pélvicos. O perinho ajuda a sustentar a bexiga, a sustentar o útero e a sustentar o reto. Como o útero cresce muito e faz muita pressão sobre o perinho, olha como que é importante fazer os exercícios do assoalho pélvico. Então a gente faz exercícios de contração, faz exercícios de quadril, de báscula, ensina esses exercícios para que a mulher faça em casa, para que faça na hora do parto. E a massagem perineal é extremamente importante. A massagem perineal é uma massagem que faz e é ensinada para a mulher, que é importante para que alongue o máximo possível, para na hora do período expulsivo, ter um período bem menorzinho do que ele possa ser e ter menos consequências para o assoalho pélvico. Isso é muito importante. Todas as mulheres devem avaliar o seu assoalho pélvico, estando gestando ou não, porque o perinho, como eu falei, tem essas três funções muito importantes para a mulher. Então acho que toda mulher deve avaliar, deve saber como é que está o seu perinho para que tenha uma prevenção de todos esses problemas e para que a gente viva cada vez melhor e com mais qualidade de vida.